Quem diria que visse a virar, empreende tudo que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar, e só um deles pode encaminhar Ae, ae, boa noite pra geral, vem assim ó Boladão e sabotagem, é o rap, é o funk, a plateia quer o que? Sangue! Boladão e sabotagem, é o rap com o funk, o que vocês querem ver? Sangue! Isso aí, mano, eu quero que você se dane Felipe no campo, meu mano, é tipo o Zidane A sua blusa, mano, é do Chicago Bulls Não vem com o touro da Red Bull, porque a onda é tsunami A onda é tsunami, falou de Zidane, meu mano, é nessa levada Só que nessa batalha eu vou arrancar seu crano Então não vem pagar de Zidane, que hoje não vai ter uma cabeçada Ah, vou te explicar, não vai ter uma cabeçada Cê não usa sua nem para pensar Então, você fala que cê sabe rimar Se sendo que nos versos cê só vem pra apanhar É o touro vermelho, cê é infeliz Só que eu sou capeta, e hoje nem o céu te quis Mas você fica quieto, a verdade se encaminha Basquete, porque Bauerbe sempre anda fora da linha Não vai ter só uma cabeçada, porque você é um cuzão Vai ter um solicídio, bate-cabeça ladrão Aê, tá entendendo que cê é um cuzão Felipe acelerando esses dois na contramão Realmente, meu irmão, eu não uso pra pensar Com a cabeça eu crio rima, uso pra te dispensar Aê, cê tá ligado? Essa que é a diferença Uso pra te dispensar, cê tá no estoque, é na dispensa Usa pra me dispensar, me dispensar minha rima Só que esquece que eu volto igual uma bomba de Hiroshima Caralho, e vou explodir aqui esse MC Você é o capetinho que cê tá fazendo aqui É a bomba de Hiroshima, por isso já é freguês Hoje eu sou japonês, me reconstruí só em um mês Você sabe, resulta, que agora é no destaque Mas as minas não conseguem o Hiroshima na Buzzap Caralho, caralho Oh, shit Vamos lá Barulho pra Freelip Ajota Bawab viajota 1 a 0, Bawab viajante, certo? Terminou, começa São os capetinhas Jogalão pra cima Chega no trap Wow! Wow! Sei não トr O� Jogalão pra Wit L Also Você vai pagar Fósforo que bota fogo Mano, você é o irrito Na verdade é tipo fósforo Pra eu ganhar é dois palitos Sabe que o fósforo rima? Mano, a cama e conduta Ele e o olímpio é palito Felipe, não é que é bruto Tipo assim, tipo assim Ele quer falar que ele é fósforo Rimando você tá a esbo Realmente você é fósforo Tá se queimando a si mesmo Por isso que eu chego agora Cê tá ligado, mano Cê não vai pra história Por isso que eu chego acelerando Tá ligado, não pagando que você É só a escória Não é fósforo Sabe que no seu style Eu não surto Você vem com seu pick Eu faço hit Porque tenho Pávio curto Por isso que Estouro fácil sem maldade Eu vou ter que te falar no free Eu não sou fósforo É Pávio curto Pra explodir dois MC Pra explodir dois MC Mano, importa que cê perde Agora aqui nessa levada Ele falou Bate cabeça ladrão Porque é fósforo Cê deitou porque agora Ela tá bem machucada Você sabe meu mano Que no final das contas A verdade é que é concreta Não, não sei o que é falar Mas não importa Porque a verdade é agora dialeto Mano, você que é o Bic Sua vida Tá ligado que você é um cuzão Já que a vida dele é um Bic Putz, tá na palma da minha mão Mano, essa é a coisa que eu faço Mano, como é que eu me ouço Na verdade é o Bic Esse MC passa Eu aguardo no posto Só que eu chego sem ladainha Tá na palma da sua mão Se fudeu que agora tá na minha Foi tomado o TAC Arrombado o MC Hoje eu vou te diminuir Tá Roubando o Bic Pasta, cês a Bic Você perde hoje, meu camarada Logo na frente da câmera Cês sabe qual que é o destino De rato na quebrada Então eu vou te falar Mano, sabe qual que é a analisa Já que sua vida é um Bic Ou há sem duela Somente pra mim curtir brisa Na verdade esse terceiro Não foi o convincente Tá na minha família Cala a boca, cala a boca Tá zoando, tá zoando Os caras gostam de gritar pra caralho O que começa? O que começa? SPAR SPAR, IMPAR então Nada está perdido Vamos lá DJGC, solta as 2 E aí Gamon, quem quer viver até os 50 Quem quer viver até os 50 E aí Gamon, quem quer morrer E aí Gamon, quem quer passar os 50 Trap de qualidade Trap de qualidade Trap de qualidade Ei, 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 ei Fala de ficar nessa Bic mano Nessa fita agora você percebe que isso é moleque Tem o Bic, vai cender o seu fogo Quem pensa que só pensa nisso mano Só pensa aqui no seu Bec Mas não importa porque nessa fita Você faz alarde Não é Bic nem Bec Sua rima é infantil Então pode mudar para Bec Ardigans Você roubou o meu Bic Tá ligado, eu não deixo pra depois Só que o Felipe vem multiplicar Putz, agora tenho dois Tá ligado, não é fita Fica difícil, você perde no ar Porque você mata de 30 Meu mano, não tem fita de trap Porque você é fraude em branco Ei, que legal, agora tenho dois O Bic eu tomei no segundo round E o outro Bic eu toro depois O Bic eu tomei agora Você tá ligado, mano, é feio com arroz Nessa batalha eu já mato em Felipe Na quadra, já matem você na boca Hoje eu mato os dois Mano, ele toma depois Só que eu provo o que é meu freguês Só pra calar, vou cá desse otário Você toma os dois, adivinha, tem três E aí Tem três Na hora dessa improvisação Se ele pegou dois, se fudeu uma A mão tá no mic E a outra, o Bic agora vai na minha mão Você sabe, encaixa certinho Você perde, você é no underground Vai matar, vai matar Não importa, é três Bic porque é o terceiro round Vou explicar porque você apoiou 17 Tá ligado que eu te tiro da lista Por isso que eu trouxe o meu Bic Puto, isso é fogo nos racistas Mano, você passa uma gala no mic Porque você mora de Felipe Mano, você é MC de Skype Você falou que é fogo no racista Só que a sua mente é mó migalha Na luta eu sei que você é bosta Você é tacar fogo, só que seu fogo é de palha Por isso que eu chego agora Você tá ligado, mano, que você deu xilique Você pode ter três Bic Se fudeu, Cristiano, hoje eu faço hat-trick Eu falei que eu botava fogo com Bic Você não entendeu essa treta? Você que assimilou a isqueiro, otário O meu Bic que eu boto fogo é caneta Eu, sem maldade Hoje você perdeu, pode ir embora Viu, deu tchauzinho Dá tchauzinho olhando lá de fora É abusado, hein Mas que que foi isso? Ai, pai, para Vamos lá Barulho pra Mauemi Pra Viajante Felipe AJ Próxima fase Certo, mano Palmas aí pro bala Quinta Gweek Viu, você conhece senão Quinta Gweek Viu, você conhece senão Com você Você conhece senão Probala Você conhece senão